Maravilha, Jorginho. Em nome aqui da TNT Esportes Brasil, a gente te agradece muito pela disponibilidade e por essa conversa. A gente sabe o quanto que é cheia a agenda de um jogador do seu nível, mas abrir esse espaço para a gente é sempre algo que a gente fica muito grato, viu? É isso, cara. É um prazer. Estamos sempre aí disponível. Se precisar, estamos aí. Enquanto a gente grava aqui essa conversa, Jorginho, você acabou de chegar do treinamento. O joelho está bem? Treinou com bola? Como é que está a sua recuperação? A recuperação está indo. Deu um desconforto. Tive que ficar fora umas semanas, mas graças a Deus consegui fazer todo o tratamento, toda a recuperação e já já estou de volta. Dá para olhar para o jogo contra o Porto da Liga dos Campeões como algo provável de você estar disponível para o Tuchel? Tem que olhar, né? Ainda mais sendo fominha? Tem que estar disponível. Jorginho, eu queria perguntar como que está sendo esse momento para você na temporada? Como que você avalia pelo ponto de vista pessoal? Como que você acha que você está nesse momento? E do ponto de vista coletivo também desse Tchelso? Não, acredito que o nosso time deu uma crescida, né? Uma reviravolta com essa mudança, com a chegada do treinador e sinceramente e sinceramente tanto a equipe toda, né? Sentiu a grande diferença. A gente vem cada vez mais buscando entender o que o treinador pede e tentando fazer da melhor maneira possível para poder alcançar o resultado, né? Está dando certo até agora. o objetivo é continuar dessa maneira com humildade como está sendo trabalhando todo mundo na mesma direção remando o barco para o mesmo lado, né? Que é assim que tem que ser. E aí o resultado acaba chegando e acaba facilitando o trabalho de todo mundo. Que grande diferença é essa que você cita, Jorginho? Qual é a razão para essa diferença de rendimento desse Tchelso? Acredito sinceramente na leitura da característica dos jogadores que ele tem à disposição. Então, acredito que ele leu bem a característica dos jogadores que ele tinha à disposição quando ele chegou e tentou adaptar o time da melhor maneira possível para poder jogar dentro de um esquema, dentro de um estilo de jogo que seria o melhor para a característica dos jogadores que ele tinha. Você não tem tanto tempo com o Tchelso assim, mas já dá para perceber que, enfim, evidentemente o cara finalista da Liga dos Campeões é mal treinador, não é, né? Acredito que não, né? Acredito que não e da maneira que ele vem trabalhando e passando as informações, não só ele como toda a comissão técnica que está junto com ele faz um excelente trabalho e a informação chega clara para a gente e o que facilita muito o nosso trabalho também. Quando a gente olha para os seus números antes da chegada do Tchelso nessa temporada e depois, não só os números de presença de você dentro de campo mas também do seu próprio rendimento dá para ver que foi praticamente um divisor de águas. Você acha que essa troca de treinador foi benéfica também para você do ponto de vista pessoal, Jorge? Acredito que sim, né? Porque ir contra os números é difícil, né? Os números são claros, então é bem visível a diferença e repito que acredito muito no fato dessa questão de característica de estilo de jogo. Como foi essa primeira parte da temporada para você? Porque você é um cara acostumado a ficar no banco, né, Jorge? Não sou, não gosto. Não sou, não gosto mas a gente aceita, né? São escolhas então a gente aceita mas no fim acaba sendo uma motivação maior para você para mim pelo menos, né? eu enfrento dessa maneira para mim é uma motivação maior de eu treinar cada vez mais forte mais, mais, mais cada dia que passa para poder conquistar o meu espaço entre os outros que vão entre os 11 que vão jogar no fim de semana. Você falou que não dá para brigar contra os números não sei se você viu um levantamento do CIES que é um centro internacional de estudos esportivos que que analisou o futebol desse ano até aqui até esse finalzinho de março quando a gente está gravando essa entrevista e você hoje é o terceiro melhor jogador da Europa atrás apenas de Messi empatado com o Lewandowski como é que você reage a isso? Eu dou risada, né? Porque é meio inesperado, né? Mesmo pelo fato da posição também que é uma posição que muitas vezes passa despercebido e acaba saindo esses números que os números não aumentem como você falou então eu fiquei surpreso porque na Europa com todos esses campeões esses grandes jogadores que tem e está lá em cima por questão de números dentro de campo é sensacional é gratificante né? Mas com certeza esses números não são só graças ao meu trabalho mas sim graças ao trabalho de todos os envolvidos desde o treinador desde até o massagista o físico ao doutor a todos aqueles que colaboram para a gente poder dar o melhor em campo e com certeza o principal os meus companheiros que estão dentro de campo comigo então todos esses números não são graças só ao que eu faço em campo mas sim a ajuda de todos que estão à minha volta Você fala sobre a sua posição muitas vezes passar um pouco despercebida mas você vive a temporada com o maior número de gols da sua carreira são sete pelo Chelsea um pela seleção italiana e isso porque foram dois pênaltis desperdiçados coisa que você não costuma fazer três nem me lembro três é verdade teve o terceiro um na Sheffers League e dois na Premier você muda está mudando a técnica vou contar isso não não vou contar isso daí não mas tem um estudo por trás tem um porquê tem uma pegadinha aí tem uma pegadinha o golpe está aí quem quer fantástico não fantástico porque é porque deu para ver que teve ali um divisor de águas enfim é um momento importante para você né Jorginho até enfim quando você diz de não ser tão percebido quando o holofote está em você você consegue converter sim e o principal o gratificante é poder realmente ajudar a equipe quando a equipe ganha não adianta quando a equipe ganha a atmosfera é outra o clima é outro dentro do vestiário entre todos e então o mais gratificante para mim mesmo é poder realmente ajudar a equipe sabe Jorginho eu lembro que quando o Chelsea contratou a quantidade de jogadores que contratou antes dessa temporada você numa entrevista e acho que de maneira muito sada você disse olha calma porque a adaptação não é algo tão simples assim enfim tem que ter tempo são muitos jogadores jovens e a gente viu que na realidade foi de fato o que aconteceu não é tão fácil chegar e brilhar como que você acompanha a adaptação desses jogadores a esse evento é fato que tem muito talento né mas como você falou e como eu já tinha falado lá atrás são talentos jovens que estão vindo de um outro campeonato a Premier League é algo completamente diferente de qualquer outro campeonato no mundo então é necessário esse tempo de adaptação teve esse digamos sofrimento né na chegada deles na adaptação no estilo de jogo um jogo mais truncado de mais contato físico menos tempo para pensar mais intensidade então acabaram sofrendo isso mas o tempo vai passando e como são grandes jogadores com uma inteligência de futebol muito grande acabaram que estão crescendo e a margem de crescimento é muito grande ainda né então eles já estão no nível onde já evoluíram bastante e acredito que eles ainda tem muito mais para mostrar espero que que o Chelsea que os torcedores deem esse tempo para eles poder amadurecer e chegar no topo da performance deles jogando pelo Chelsea usando esse tempo para amadurecer você que acompanha muito mais do que a gente os treinamentos e tudo mais e conhece mais de futebol de fato o que o torcedor do Chelsea pode esperar de jogadores como Ravertis como Werner como Zia olhando um pouco mais para o setor ofensivo né com certeza pode esperar muito porque o talento é muito grande né e a expectativa é grande exatamente por isso porque sabem que o talento é muito grande e porque eles vestem a camisa do Chelsea que é uma camisa muito importante então a expectativa acaba sendo grande mas é necessário eles terem essa paciência se não tiver essa paciência e já colocar essa pressão que querem para ontem aí acaba talvez atrapalhando um pouco nesse amadurecimento nessa fase que é importante para eles para eles poderem alcançar o melhor nível de futebol que realmente eu acredito que é muito um cara que chegou acho que talvez muito pela experiência né e pela qualidade evidentemente e não precisou de tanta adaptação é o Thiago Silva como que você observa essa chegada dele no Chelsea muita gente olhava para a idade e pensava olha o futebol da Premier League não combina com o cara com tanta idade assim e acho que nesse momento tem vários clubes da própria Premier se perguntando por que não tentaram contratar o Thiago é acredito aqui os números falam claros também né então a chegada dele acredito que só adicionou né veio para acrescentar porque um cara como ele que que trabalha muito é um exemplo para os jovens também e para todo mundo porque é um cara que quer o melhor para o time que busca ajudar da melhor maneira possível então ele chegou só para acrescentar e é o que está fazendo fora com certeza o excelente futebol que ele está apresentando dentro de campo você fala de curva de crescimento desses reforços também dá para olhar para esse Chelsea como um time que ainda não apresentou o seu melhor consequentemente né Jorginho até porque enfim o Tucho não chegou tem tanto tempo assim você acha que tem de fato uma curva de melhora ainda dentro dessa temporada com certeza com certeza com certeza agora essa parte da temporada é a parte mais importante que é a parte final dos últimos dois meses então com certeza eu acredito que o time pode melhorar sim e acredito que vai sinceramente e o que vai alcançar isso eu não posso te dizer porque eu não sei mas eu tenho certeza que o time vai crescer porque cada dia que passa vai continua trabalhando na mesma ideia na mesma direção todo mundo querendo aprender todo mundo querendo melhorar para o bem do time então com fome de crescer fome de vitória então claro que isso tudo é o que vale para depois poder ter grandes resultados então o que a gente vai alcançar eu não sei mas que a gente vai crescer vai melhorar isso eu acredito que sim e o que vocês podem alcançar evidentemente é a taça da Liga dos Campeões é claro que falta ainda bastante tempo e jogos muito difíceis até lá mas Jorginho quando você olha para um sorteio como esse que foi e os possíveis adversários é claro que o Porto vai ser um adversário difícil e a Juventus provou disso mas dá para olhar e pensar que o sorteio não foi tão ruim assim para o Chelsea ou você acha exagero pensar assim cara vou te falar a verdade Champions League quando sobra só oito times pensar o que seria melhor eu acho que eu sinceramente acho que é errado porque é aí onde mora o erro a pegadinha onde você inconscientemente acaba subestimando o adversário e vai e acaba perdendo para um time que você acaba achando teoricamente mais fácil e sai e depois fica triste então nessa fase você tem que olhar e falar é o pior time que eu podia encontrar por causa disso disso e enfrentar esse jogo essa equipe como se fosse a final contra o time mais difícil porque senão se você relaxar um segundo você vai perder o jogo e o que esse Porto fez até aqui nessa Liga dos Campeões acho que já avisa o suficiente né Jorginho não chegou até ali por acaso você não chega nas oitavas desculpa nas quartas de finais de uma Champions League por acaso então com certeza o que eles vem fazendo é realmente um excelente trabalho que tem que ser respeitado e tem que ser sim se enfrentar com muita seriedade o Chelsea é favorito ou favoritismo é para a imprensa favoritismo é para a imprensa cara tá de brincadeira futebol é jogar dentro de campo 11 contra 11 boa boa enfim a gente já sabe que tem muita coisa para acontecer mas se está entre os oito é porque dá para brigar pelo título né Jorge é como eu falei ninguém chega até aqui por acaso todo mundo quer ganhar futebol é 11 contra 11 dentro de campo e tudo pode acontecer então é preparar da melhor maneira possível para cada jogo e faltam cinco jogos né cinco jogos para você levar a taça então é é concentrar em cada jogo da melhor maneira possível seriedade humildade se passa por um humildade ainda porque futebol é ingrato você sabe como é acho que é difícil encontrar um jogador que não sonha com esse título né e que não é impactado pelo hino da Liga dos Campeões e que não se imagina lá imagino que você não seja diferente é não tem como ser diferente né cara é a Liga dos Campeões é algo que qualquer jogador de futebol não só jogador de futebol como muitos muitos outros rapazes crianças adultos senhores que tentaram ser jogador e não conseguiram todo mundo que gosta de futebol sonha com a Champions League então com certeza isso é mais que um sonho né Jorginho quando você olha para você completa 30 anos no fim desse ano né cara não lembro é isso cara perdão perdão cara olha aqui se você tem que parte tem quantos? 25? precisa tirar essa barba acho que tirar a barba eu fico com os 22 que nem se eu tirar meu bigode é cara eu lembro esses 30 aí cara que daí você está na casa dos 20 ainda vai é aí sim vamos olhar vamos olhar por esse prisma o seu contrato vai até 2023 se eu não estou enganado com o Chelsea o que você pensa para a sua carreira você está feliz no Chelsea como que você para e pensa no seu futuro nesse momento cara vou te falar bem a verdade no momento como que eu vou pensar no futuro daqui a dois anos sendo que tem o que tem para jogar ainda no final dessa temporada depois está chegando a Eurocopa então sinceramente não tem como pensar lá na frente de fato eu sou muito feliz aqui sou muito realmente feliz aqui por isso eu não penso em outra coisa também sabe agora no momento não tem o porquê de eu pensar no que vai acontecer daqui a dois anos sinceramente é melhor evitar especulação né Jorginho porque tem saído muita coisa na imprensa de Napoli com certeza vocês gostam dessas coisas né bicho a gente é a gente é curioso né cara te falar hein cara ou vocês gostam dessas coisas eita nós mas não é sempre vai existir né sempre vai existir tudo isso mas não tem como eu pensar em outra coisa agora no momento se você pudesse traçar o melhor fim de temporada possível Jorginho como que ele seria ah cara isso é que é isso eu já pedi já lá papai do céu já não se conta se contar estraga né é deixa se acontecer eu te conto depois perfeito perfeito Jorginho obrigado por estar cá pelo seu tempo pelas suas palavras e sorte no teu caminho não só na Liga dos Campeões mas em tudo obrigado foi um prazer sempre se precisar estamos aí valeu obrigado um abraço tchau um abraço valeu Jorginho valeu cara ó mantém esse bigode aí cara acho que eu vou fazer isso também vou tirar aqui ó no jogo de volta contra o Porto eu vou te entrevistar depois do jogo quero ver o bigode ah não cara tá louco se nós ganhar se nós ganhar caraca aí é pressão hein bicho vamos lá vamos lá completa a frase tá gravando fala que não não estamos não estamos não estou zoando ó vamos fazer assim se a gente não mas se a gente levar a taça né porque tem que ser algo forte tá tá bom se a gente por engano porque é por engano né é só uma sorte é só por acaso se por um acaso acontece essa loucura de a gente levar eu deixo e tu tira fechado fechado aperto de mão virtual hein fechou então ó fechou fala mano valeu mano valeu um abraço abraço